A CIDADE NO BRASIL O MISTÉRIO DO CACHORRINHO PERDIDO Uau! Você sabe atirar com esse estilingue? Claro! Quer ver? Eu vou acertar aquele poste. Nossa! Você quase quebrou o vidro! É. Mas você viu como foi longe? Por favor, né, Gabriel? Você não vai achar outra pedra pra quebrar alguma coisa? Tá. Eu só vou acertar alguma coisa mais perto agora. Aquela placa. Quer ver como acerto? Droga! Você quase acertou o moço! Estilingue é perigoso. Você vai acabar machucando alguém. Tá. Eu não quero machucar ninguém. Já levei, Pedrão. Não achei nada legal. De onde ele surgiu? Não sei. Coitadinho, tá assustado. Não fica com medo. Tá tudo bem agora. Você tá protegido aqui comigo, tá bom? Não, calma. Vou te pegar. Tá tudo bem agora. Seu fofo lindão. Peca. Esse cachorro é de raça. Com certeza tem um dono. É mesmo? Ele deve ter se perdido, eu fugindo de alguma casa aqui perto. Imagina. Ele é um vira-lata. Também tem vira-lata bonito. Vocês não sabiam? Vai, Thaís. Você sabe que ele não é vira-lata. Ele com certeza tem um dono. E esse dono deve gostar muito dele. Ele vai ficar muito triste quando eu souber que ele fugiu. Thaís, se você tivesse um cachorro, você gostaria que ele fugisse? Não. Então vamos procurar o dono dele? Bom, não. Eu tenho certeza que esse cachorrinho não tem dono. E se tiver, deixa que o dono venha procurar ele, não a gente procurar o dono. Tá bom. Então a gente espera aqui, brinca com o cachorrinho, mas se o dono vier, a gente devolve o cachorro pra ele, tá bom? Tá. Tá bom. Mas eu tenho certeza que esse cachorrinho vai ser meu. Tô sentindo. Que bonitinho. Que lindo. Qual é o nome dele? Já sei. Vai ser... Lolo. Gostei. Lolo. Que raça que ele é? Eu não sei. Eu também não. Eu não tenho ideia. Meu pai tem uma revista que tem todas as raças de cachorro. Eu vou pegar! Aqui! Golden Retriever. Golden Retriever. É uma raça legal. Deve custar caro. Nossa. Olha lá, pega ele! Pega, pega! Pega, pega! Pega, pega! Pega, pega! Pega, pega! Será que ele é a dona do lolo? Acho que não. Toma um pouquinho de água. Ué, será que ele não tá com sede? Isso. Será que ele é a dona? Espero que não. Bonitinho ele, né? Nenhum dono apareceu. É. Até que ia ser legal se a gente ficasse com ele. Todo mundo gostou dele. Especialmente a Thaís. Mas mesmo assim eu acho que ele tem um dono. Eu também acho. Vamos dar uma volta por aí? Pra ver se a gente acha o dono. Vamos. Ai! Ai! Nossa! Nossa! Será que são irmãos do lolo? Acho que sim. A gente achou a família do lolo. Ah, vai? Thaís, é verdade. Tá aqui perto. São iguaizinhos a ele. Eu acho que a gente deveria ir lá e devolver o lolo. Mas ele é mais feliz aqui com a gente. É que ele tem um monte de amigos e uma atenção especial. Mas Thaís, é a família dele. Ele tem mãe, irmãos. Deve brincar bastante lá. E ser feliz. Mas eu quero ficar com ele. Thaís, você acha que é fácil ter um cachorro? Agora você acha que ele é bonitinho e uma gracinha. Mas ele dá um maior trabalho. Você vai ter que dar comida e cuidar pra ele não fugir. E eca, limpar o cocô dele. E aí ele cresce e não fica mais bonitinho. Começa a morder as pessoas, arrancar pedaço e triturar. Calma, calma, Gui. Não precisa ser tão exagerado assim. E aí ele cresce e não fica mais bonitinho. Detesto ver o cocô da rua. E tem gente que nunca limpa. Deviam levar a multa. Parabéns, Thaís. Acho que você conseguiria cuidar de um cachorro assim. Vamos, Thaís. Vamos levar ele. Vamos fazer a coisa certa. Meu pai sempre fala que a gente tem que fazer pros outros o que gostaria que fizesse com a gente. Se você perdesse seu cachorro e uma criança trouxesse, você não ficaria feliz? Ficaria. Tá bom, vai. Vamos lá, derrubar o louro. Mas se você ver que o dono do louro não cuida bem dele, eu vou roubar ele de volta. Tamo chegando. Se comporta com a sua família, hein? Mas se eles se chatearem, é só você fugir e voltar, tá? Olha lá, não disse que eram parecidos? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não me pode entrar. Ai, que lindo. Ai, meu amor. Vem cá com a mamãe. A gente veio devolver pra você. Oh, se vieram devolver o quê? Como o quê? O quê que vocês vieram devolver pra mim? O cachorro, claro. Espera, espera. A gente achou que o cachorro era seu. Não, esse bebêzão que não é meu, não. Não é meu, não. A gente achou ele na rua e pensou que tinha fugido dessa casa. Não, aqui é um canil. Eu sou criadora dessa raça. Eu tenho vários ali, ó. Mas meus bebês estão todos ali. Todos. Né, bebêzão? Se vocês quiserem, eu posso ficar com ele. Não, de jeito nenhum. Ai, que par. Tchau, tchau.